Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu like que é muito importante pra mim Compartilhe o nosso vídeo, todo mundo se conhece nas suas redes sociais E estamos hoje aqui no centro de Canela, nunca mais a gente veio aqui em Canela, né? Nunca mais a gente veio ver Canela como tá Eu tô aqui na praça agora, pessoal Na praça João Correia Olha o tempinho como tá ali, hein? Agora tá a 14 graus Hoje é dia 27 de abril Quinta-feira, dia 27 de abril Já finalizando aí o mês Já começa daqui a pouco também a festa da colônia lá em Gramado E eu não sei quando é que vai começar a daqui Eu acho que vai ser só em julho por aí Pelo menos ano passado foi em julho a festa da colônia daqui A festa da colônia, não É aí, Gramado é festa da colônia e aqui é festa colonial Alguma coisa assim Ou não parecida, às vezes a gente confunde, né? Mas ainda tem uma decoraçãozinha de Páscoa, pessoal, aqui em Canela Só vou ver ali Tem mais coisas ali, mas já estão começando a tirar também Quero economizar em sua viagem a Gramado e Canela Pelo site Laçador de Ofertas Você economiza bastante E ainda ganha 5% de cashback em qualquer compra no site Com o cupom RAFAELRCG Aí vamos tirar a dúvida agora do nome Acho que aqui é festa colonial E eu acho que vai ser só lá em julho, por aí Ano passado pelo menos foi em julho, né? Ainda tem aqui na praça Os fornos aqui, festa colonial 28ª pra festa colonial Então esse ano vai ser a 29ª Festa colonial, né? Aqui de Canela E Gramado é A festa da colônia, né? Eu não lembro agora qual é a edição esse ano Mas aqui Pelo menos agora está tudo tranquilo, pessoal Aqui no centro Praça João Correia Tem uns coelhinhos aqui Esses coelhinhos ficavam ali Acho que eles já estão começando a tirar as coisas também De Páscoa Que é o centro de eventos, né? De Canela Ano passado A gente veio caminhando em live, né? Da igreja lá Da abertura do Sonho de Natal A gente veio caminhando da igreja Até aqui Aqui teve o show O Papai Noel O Papai Noel veio Num caminhão de bombeiro Parou aqui na frente Veio aqui Fechou A apresentação e tudo E a gente está acompanhando aqui Bem de pertinho A abertura do Sonho de Natal Ano passado, né? Mas eu já estou começando Desmontar tudo Da Páscoa Daqui a pouco eles começam já A tirar aí E hoje está esse dia assim, ó Bem doblado 14 graus Estava até agora a pouco Vamos ver agora se aumentou um pouquinho Vamos dar uma olhadinha no termômetro E bem sossegado o dia hoje, ó Está bem tranquilo Está aqui em Canela Vamos ver como tem a temperatura ali no termômetro O negócio foi desse coelhinho aí Bem bonitinho Na cartola Bem legal, né? Vamos ver ali na frente E o solzinho querendo sair aí Aqui hoje eu acho que ele não sai não A previsão de que ele foi nublado hoje E mais tarde de chuva A previsão era de chuva para agora de manhã, né? Na verdade Mas Ainda estamos aí Aqui, pessoal Também tem esse centro De informações aqui, ó Turísticas Para quem quiser vir, ó Está aberto também, ó Aí Para atendimento Das 10 Às 16 horas É aberto, ó Tem informações aí Você pode tirar Suas dúvidas aí, ó Tem chimarródromo Chimarródromo, né? Cuidado com água quente Para quem é daqui Gosta de tomar chimarrão Mas tem a Água quente ali também, ó Que você nunca tinha visto ainda Bacana Interessante Vamos lá Ver a temperatura do outro lado Vamos dar uma volta aqui na Rua Campos de Candela, né? A famosa Rua Coberta de Candela Como é que tem Rua Coberta lá em Gramado? Eles fizeram Eu não lembro quanto tempo tem Que tem essa área aqui Né? Que fizeram o trem também ali dentro Mas aí também Tem menção Rua Coberta Agora está Ainda continua nos 14 graus Aí tem vários restaurantezinhos, pessoal Aqui nessa parte Tem a rua Coberta aqui dentro, né? Com o trem aqui E aqui fora tem o Tango Tem o Maquinista Tem o Férreo Também aqui, ó Vários restaurantezinhos aí Vamos ver se ela lê O cardápio desse O Maquinista aqui Você não consegue ver aqui um pouquinho O cardápio deles, ó Tem aqui, ó Tem petiscos, ó Carne vermelha Lanches aí Bastante coisa Massas Bem legal, viu? Também é um localzinho bem bacana Você vai encontrar as cadeirinhas com os pelegos, ó Tem lareira Bem legal o localzinho Além de já ser bem Quente aqui Por causa do teto aqui, né? E tem essa parte aqui fora também, ó Bem Legal, ó Tem esse pub bem conhecido aqui em Canela, né? Que é o La Muse Cervejaria Bem conhecido aqui, ó Aqui, ó Campos de Canela Loja Mundo a Vapor Express Casa da Velha Bruxa Loja SG Facas Chocolate Floribau Emporio La Estaciona Pizzaria Presentes da Estampa Royal Trudeau Parque Temático Fundir Bistrô Vinho Jolimonte Várias coisas aí, ó E aqui A rua coberta Ali os piscas Piscas aí, ó Lá estaciona Ali No segundo andar Pessoal Lá em cima Você entra aqui Se não me engano Você entra aqui E vai lá pra cima Pro segundo andar Também tem essa parte aqui de baixo Só que é bem pequenininha, né? O que é isso aqui? Ah, botaram agora Esse aqui, pessoal Eu não tinha visto ainda não Ficou sem bateria? Carrega aqui Grátis, ó Você tem uns Carrega o seu smartphone aqui Você pode botar aqui, ó Bem legal Não tem visto sem não ainda Bem interessante aí, né? E aqui Tem um restaurante aqui no trem, né? Lá dentro Restaurante ferro Aquele ferro que a gente viu lá na frente É esse daqui também Que fica aqui dentro A loja da flor de bal Também Caiu o coelhinho Ainda tem alguns ovos de páscoa, né? Caiu O meio da flor de bal Aqui era Que fechou Alguma coisa aqui Tem a Grif SG facas também, né? Bem bacana aí também Pra quem gosta de faca, né? Aqui, ó Bem legal o faqueiro ali Bem legal Pra quem adora facas aí Pra quem gosta de fazer churrasco também Tem essas Eu acho que é gafo Não sei como chama isso, né? Não conheço muito de faca Esse tipo de coisa Bem bacana também Aqui do lado tem A casa Da velha bruxa Se eu não me engano Acho que é a mesma que tem em Gramado, né? Casa da velha bruxa, na verdade, né? Aí tem um localzinho bem bacana aqui Como se fosse um deckzinho aqui, ó Pra ter a vista da rua aqui, ó Você tem a vista toda da rua aqui Bem legal, ó Aqui, ó Esse deck tem com lareira também Bem bacana E aqui Ali tá a Avenida Oswaldo Aqui já é Ferriberto Soares, na verdade, né? Aqui pra lá já é Oswaldo Aranha E aqui vai entrando pra Mais um pouquinho Residencial, né? Essa parte de cá pra dentro ali Lá em cima Tem um condomínio É... Quinta da Serra Seguindo aqui direto Lá em cima Tem uma universidade aqui na frente Esse prédio aqui, pessoal Vocês estão vendo aqui Do lado dele É uma universidade E é isso aí, ó O... Bastura ali na frente E essa rua de trás aqui Dá acesso Essa parte aqui Virando à esquerda aqui Dá acesso à... Rodoviária de gravada De... De gramada De canela Tu tá até ficando um gráfico de canela Que eu tô trocando o nome Olha o postura aí, pessoal, ó Bem bacana também Tem a parte lá de cima Pra ver Bem legal, ó Eu acho que vale a pena Dar uma volta na cidade Por esse postura aí Você tem uma visão bem bacana De cima, né? Ali Essa área aqui já Tem alguns hotéis aqui também Tem pousada, né? Aqui do lado eu mesmo Uma pousada Pra frente aqui, ó Uma pousadinha aqui embaixo Vamos ver ali Acho que tem uma pousada ali Aqui em cima Acho que é uma pousada E ali na frente Tá a rodoviária de canela Né? Também, então Pra quem vem de ônibus Então, galera Pra quem vem de ônibus aqui, ó Então, pra quem vem de ônibus Pra pra canela Vai parar aqui Nessa rodoviária aqui E daqui você vai ter Uma noção mais ou menos De onde você pode ir Relacionado ao hotel Né? Então vocês veem O hotel que vocês vão ficar Poupa pousada E A rodoviária Tá aqui do lado Quase em frente a A A A Campos de Canela, né? Fizeram uma Uma loja nova Aqui na lateral Ali a gente tava na frente Da rua A quem tá por trás Da rua, tá? Da rua Campos de Canela A gente tava na rodoviária ali Abriram essa Havana Aqui também Na rua Campos de Canela Recente agora Isso aqui é novo, tá? Primeiro recente agora Essa cafeteria argentina Havana Abriram agora Recente Aqui na frente Não vou subir ali Pra não Capaz estar limpando aí também O deck Mas bem bacana Teria uma melhorada abaixo Uma boa melhorada aqui Nessa parte da rua Tem também, cara É como se fossem super carros também Né? Undrive aí Que alugue Aluguel de carros exóticos Para passeio Você pode vir alugar Ele fica próximo Ele fica vizinho A A pizzaria Esqueci o nome agora É É lá no Carniel, galera Mas eu esqueci o nome agora Da pizzaria É vizinho É vizinho a pizzaria Aqui é Uma pizzaria Temática também Eu esqueci o nome Mas ele fica do lado Da concessionária da Volks Tá? Fica em conjunto Com a concessionária da Volks Na verdade Tem esse mundo gelado aqui Tirar foto E compre Se eu passei de trenzinho Pela estação também E abriu mais coisa aqui, galera Tem muito tempo que eu não venho aqui Que eu não venho aqui Nessa parte aqui da De canela Abriu mais coisa Abriu ali a Havana, né? Ali do lado Tem aqui Isabela Acessórios, né? Também Bem bacana ainda Coisas novas aqui Abrindo Os polares aí Bem legal Aqui tem essa Como é o nome? Merengues Excelência Cadutos artesanais finos Olha aí Do produto artesanal Bem legal, né? E Seleciona-se Vendedor Olha o WhatsApp aí Quem estiver aqui Ou estiver vindo pra cá Pra trabalhar Opa Oxi Rapaz, espera aí Viu, galera? Ah Foi Ah Oxi Do nada O negócio Para de funcionar Ah E aqui, ó Selecionar-se Vendedor Aí o WhatsApp dele está aí É só mandar o currículo Enviar currículo De WhatsApp Pra aproveitar aí Já aí Tem outra aqui É Santa Fé Produtos Coloniais Aí Também Bem bacana Tem alguns Lembrancinhas também Algumas placas Gramado Gramado Sarragaúcha Fui 2023 Bem legal Cuia Tem essas Balas aqui Tem kit pra fundir Tem kit pra fundir Isso aqui é Pedra sabão Se não me engano Bem legal Isso aqui Então tá aí Muita coisa diferente aqui Na rua Campos de Canela Tem essa Alice Salazar Aí Também História Mas quer de maquiagem Tudo aí Chocolateria Gramado Páscoa Irresistível Como deve ser Chocolateria Eu só nunca vi Essa chocolateria aqui Bem interessante E detalhe Olha os remédios aqui Bem legal O engraçado é isso Pessoal TPM Azulzinho Bem bacana Ali embaixo tem Também As As Embaladas com o coraçãozinho Também Bem bacana Essa daqui Eu nunca tinha visto Essa calateria Mudou um pouquinho Isso aqui Essa área aqui É nova Na verdade Tô conhecendo com vocês Essa área aqui Tem muito tempo Que eu não venho aqui em Canela Na rua Campos de Canela mesmo Na correria do dia a dia A gente vem Faz uma coisa Faz a outra As vezes grave e tal Mas às vezes Não tem tempo de parar Pra ver isso aqui Tem uma Galeria aqui também Tem uma sala aqui também Pra aluguel Parece ser bem grande Tem um mezanino lá em cima Aí aluguel pela SP De novo Cara Vamos lá E tem Para as coisas aqui Fizeram a cobertura Aqui agora também Essa área aqui Era descoberta Tem essa área aqui Ainda pra aluguel Pela roça E é isso aí pessoal Ali tem um Fundir também Do outro lado E fizeram toda a cobertura Aqui é Bem bacana Aqui é Como se fosse um globo Bem legal E é isso aí galera Vamos subir ali na Na Tem essa estamparia aqui também Estampar presentes Aqui do lado Royal Trudeau E vamos subir ali na Na avenida Vocês viram como é que está O movimento E já Está um friozinho bacana Aqui pessoal Está bem legal Espero que mantenha Esse frio hoje Para Não esquentar Bom que deu uma esquentadinha Mas Espero que mantenha Esse frio aí Pelo menos até amanhã Aqui também Como eu sempre falei a vocês Tem aquela questão Dos prédios Eles fazem os prédios Parte residencial em cima E a parte de baixo Faz tudo galeria Tem essa galeria Para alugar também É bem grande também É uma loja bacana Loja 3 128 metros 129 metros quadrados Também Eu acho que não está Com mobiliária nenhuma Deve estar com eles Com eles mesmos Na verdade Está com eles mesmos Na verdade E tem também Essa Gamer Aqui Bem legal Essa caixa está fechada Agora Então é isso aí Galera Hoje Nesse diazinho Aqui Hoje é Quinta-feira Dia 27 de abril Para vocês verem Como é que está A movimentação Aqui em Canela Que a gente nunca mais Vem aqui em Canela Gravar Então está bem tranquilo Ainda tem Decoração de Páscoa Aqui em Canela Vocês podem ver Estamos aqui na Rua Felizber Soares E Essa é a nossa Movimentação Olha a igreja Lá atrás Nossa catedral De pedra Lá atrás E é isso aí Galera Muito obrigado Pela companhia de vocês Em mais um vídeo Até os próximos vídeos E valeu